Música Uma vez são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira e desfalece Pelos teus adernos O pardal encontrou casar A doutoria minha para si Eu encontrei teus altares, Senhor, rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor, rei meu E Deus meu Bem-aventurado aqueles que habitam Em sua casa Pois um só dia, Senhor, nos teus adeus Valem mais que mil O pardal encontrou casar A doutoria minha para si Eu encontrei teus altares, Senhor, rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor, rei meu E Deus meu Pois o Senhor é sol e escudo Da graça e glória Não negará bem algum Aos que vivem Corretamente O pardal encontrou casar O pardal encontrou casar A doutoria minha para si Eu encontrei teus altares, Senhor, rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor, rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor, rei meu E Deus meu Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu, em Deus meu Amém